Este mundo é lindo, mas eu sou mais Oh meu amigo, você prefere Barrabás Este mundo é lindo, mas eu sou mais Muito prazer, todos me chamam satanás Este mundo jaz do maligno E você diz, é disto que eu preciso Muito feliz, sempre estarei contigo Neste mundo que jaz do maligno Somos animais, somos animais Por isso tanto faz, por isso tanto faz Somos animais, somos animais Sempre queremos mais, e sempre queremos mais Este mundo é lindo, mas eu sou mais Oh meu amigo, você prefere Barrabás Este mundo é lindo, mas eu sou mais Muito prazer, todos me chamam satanás Este mundo jaz do maligno E você diz, é disto que eu preciso Muito feliz, sempre estarei contigo Neste mundo que jaz do maligno Somos animais, somos animais Por isso tanto faz, por isso tanto faz Somos animais, somos animais E sempre queremos mais, e sempre queremos mais Somos animais, somos animais Por isso tanto faz, por isso tanto faz Somos animais, somos animais E sempre queremos mais, e sempre queremos mais Somos animais